Os corações, a tua glória, a tua certeza, que tu és grande, a tua burguesa, vamos lá Colocou a Bona da Mariana, tô logo de cara hoje aqui, a menina esqueceu do Bona da Mariana A luz dos seus braços, a tua bandeira, menos encarnada, que é a luz, a sua jornada E glória é a certeza, a sua força, a tradição Encanto, a burguesa, pra nós é sempre de campeão Bom dia, mais bom dia mesmo Chegando a minha fanpage hoje, né Quinta-feira, 17 de novembro, nesta quinta-feira, no meu relógio da Lusitana Joias Marcando 8 horas mais 30 minutos Então hoje, nesse dia, nesta manhã de quinta-feira, xexelenta Continua xexelenta amanhã em São Paulo, é impressionante Deixa eu tomar um cafezinho aqui, no Maré da Rio Douro Hum, cafezinho da Rio Douro, com leite GG, bom pra mim, bom pra você Hoje, o cafezinho vai para, olha, vou mandar um cafezinho especial hoje Pra toda a torcida Lusitana Sabe por quê? Que vinha uma expectativa danada do leilão de amanhã, gente O leilão é amanhã O leilão trabalhista da portuguesa é amanhã Tem só hoje, pro doutor Leandro tentar impedir o leilão Só suspender o leilão Hoje é o último dia pra tentar suspender o leilão Fazer o acordo com a Gislaine Nunes Pra ver se consegue realmente acabar com o leilão da portuguesa Mas é uma expectativa muito grande E todo torcedor da portuguesa está apreensivo em função disso Então hoje o meu café da manhã vai pra toda a colônia Lusitana E a portuguesa segue em compasso, ele espera a eleição dia 5 de dezembro Já tô sentindo O Marco Antônio Teixeira Duarte Pelo amor de Deus, hein Tomara que eu tenha me enganado Mas não sei não, mas tá fazendo umas promessas aí Igualzinho o doutor Zé Luiz, hein Vamos gravar as promessas e depois vamos cobrar Fica prometendo as coisas aí depois Sabe, parceria, fica prometendo custo zero Futebol custo zero não existe, hein doutor Você viu que o doutor Zé Luiz vai fazer custo zero aí Você viu a merda que saiu, né Desculpa a pressão da palavra Mas olha, saiu uma M maiúscula, hein Então custo zero, esquece o negócio de custo zero aí Que não existe não, hein Não vem com custo zero não No mínimo uns 200 conto aí por mês E se não, meu amigo, esquece Vai pra série E Ou Z do futebol, entendeu Então Tomara que eu tenha ouvido errado aí Mas essa promessinha aí Já vi esse filme aí Tô preocupado com esse filme, hein Tô preocupado com esse filme aí, tá Bom Espera-se a lista dos 30 da Copa São Paulo Não saiu ainda, hoje é 17 Até o dia 30 Eles têm que fazer essa lista Vai fazer um Um treinamento fechado, rápido, grave, forte Pra não cometer nenhuma injustiça Na relação dos 30 jogadores Que vão disputar Atação fora de Júnior, certo Vamos esperar a expectativa Ainda não saiu a sede ainda Eleição, sede, leilão Tombamento Enfim, é uma dúvida danada e cruel Que o torcedor da portuguesa tá E a gente fica no compasso de espera, tá bom Então hoje o vídeo é bem curtinho Por causa disso Não tem muita informação na portuguesa positiva, né Vamos aguardar aí a expectativa E aí a gente volta com as informações pra você Continua sintonizando A rádio 220web.com Tá bom? Continua sintonizando aí Dia 30 sai o resultado Lá da CESP Da votação Da CESP E aí dia 2 de dezembro A entrega Dos troféus Do prêmio aí A quem de direito Lá no clube Ciro Libanês Aquela festa que a CESP faz Todo ano Legal? Então tá aí, ó Gente Vou só encerrando já o vídeo de hoje Pra dizer o seguinte Toda vez que você for Pegar alguma coisa Que não é seu Presta bem atenção Nesse pensamento Que o presidente da LBV José de Péva Neto Ensinava Ó Quem se apossa Do que não lhe pertence Está provando A pior das falências Sabe qual é? A falência moral Tá bom? Então Quem se aposta Do que não lhe pertence Está provando A sua falência moral Legal? Então Não pega no que é seu não Que não é seu Tá bom? Bom dia